A restinga do litoral norte da Bahia de braços abertos Para o Brasil e o mundo Moacir Tinoco Organizador da obra Quando o visitante regular ou especializado chega a Salvador e ao litoral norte da Bahia, traz duas coisas em mente, sol e praia. Não está exatamente incorreto pensar assim, afinal, nessa região é verão o ano inteiro e existem centenas de praias belíssimas dedicadas a todo tipo de visitante. Mas o que normalmente não vem na bagagem é o conhecimento de que há muito mais na região. São algumas dezenas de localidades, vilas e aldeias, abrigando as paisagens mais diversas, como praias com enseadas, praias abrigadas, recifes de coral, rios e estuários, lagoas e banhados, dunas, florestas, coqueirais e manguezais. Em suas vilas, o visitante encontra a cultura da região, pescadores, marisqueiros, artesãos criando obras de arte trançadas, de argila, de coco ou até mesmo de material reciclado. culinária extremamente rica Há o trivial mariscas, peixe, lagosta, camarão, polvo, mas há também a alimentação a partir da prática da agricultura agroflorestal e as plantas alimentícias não convencionais, PANCS. Não temos noção da riqueza delas na restinga. Há também o forte da culinária baiana e nordestina, com todas as suas cores e sabores. Isto é a restinga de braços abertos para o mundo. É, sim, você verá um pouco de tudo isso nesta obra que preparamos carinhosamente para você. Entre Salvador e Jandaira, o visitante experimentará o melhor da planície e litorânea. A região se distribui por aproximadamente 25 mil quilômetros quadrados em mais de duas dezenas de municípios, desde o litoral, passando pelo Agreste até o Reconcavo Norte. Em nenhuma outra região do país podemos testemunhar o encontro da Mata Atlântica com a Caatinga e Encleves de Cerrado, formando paisagens de elevada riqueza e importância biológica. Mas é a Mata Atlântica e seus ecossistemas associados, a restinga e o manguezal, que estarão desnudados e dedicados para acolher o visitante. São os mais diversos municípios, com mais de três dezenas de vilas e distritos, com histórias muito distintas, banhados por uma infinidade de córregos formando mais de 20 bacias hidrográficas de pequeno e médio porte em mais de 210 quilômetros de litoral, que, em direção ao interior, chegam a até 200 metros de altitude, formando cachoeiras e lagoas dignas de um mergulho. Não há como não se encontrar nessa paisagem. A grande proporção dessa paisagem está, infelizmente, desprotegida, é verdade, mas uma vasta porção encontrar-se minimamente protegida, em parques, áreas de proteção ambiental, APs, Reservas Particulares do Patrimônio Natural, RPPNS, e Monumentos Naturais, MONs. Há também os postos avançados, PAS, da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, RBMA, da Unesco. Todos, em conjunto, formam uma rede de áreas protegidas garantindo um complexo relevante de componentes da paisagem. São nove APs, protegendo rios, dunas, estuários, balneários, Bahia, plataforma continental marinha e bacias hidrográficas inteiras, que, mesmo com seu caráter de uso sustentável, conseguem promover fortes avanços para a conservação dos ecossistemas, como é o caso da APA do litoral norte da Bahia. As MONs são outras unidades de importância na região. Temos a Mona de Siribinha e, um pouco mais a oeste, a dos caniões do Subaé, protegendo paisagens excepcionalmente exuberantes. Os parques, de proteção integral, somam força para a proteção da biodiversidade local. São apenas quatro, uma baixa representação para um tipo de unidade de elevada relevância, mas que, juntos, possuem grande importância, como é o caso do Parque das Dunas, em Salvador, e o Parque Klaus Peters, em Mata de São João. As RPPNs são uma categoria promissora e de elevada relevância, visto que tendem a ter uma atenção especial. São apenas três na região, mas outras estão em processo de criação, como a RPPN Fonte dos Padres, em Camaçari, que é fruto deste projeto. Finalmente, temos os postos avançados da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica da Unesco, uma das principais da sua categoria no mundo. A Bahia detém o maior número de postos avançados, e o litoral norte e a região metropolitana detém, juntos, dez deles, como o PARBMA do SOA barra Oxal, com mais de 18 anos de atuação, onde a produção de conhecimento, proteção da biodiversidade e forte ação socioambiental são o marco principal dessas organizações, que formam o Subcomitê da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica da Unesco. Em conjunto, essas 17 unidades de conservação e os 10 postos avançados, em suas diversas categorias, conseguem formar um arcabouço interessante, dando à região uma característica única em torno da conservação e proteção da natureza. Obviamente, todo esse cenário e esforço tem um propósito, e o mais nobre deles é a proteção da megadiversidade da região. A promoção da qualidade de vida do visitante e, claro, do residente desses territórios de identidade também compõem um marco importante. São milhares de espécies de plantas de mata atlântica, somado a isso, alguns milhares de espécies de vertebrados terrestres e aquáticos e milhares de espécies de invertebrados. Como não se render a essa biodiversidade? Amfibios, répteis e aves somam mais de 500 espécies juntos. Destas, mais de duas dezenas estão ameaçadas, e outras duas dezenas são endêmicas. Existe, ainda, um grande número de espécies sendo descritas na região, ilustrando o elevado potencial de prospecção para outras novas. Algumas são importantes bandeiras para a conservação, como as tartarugas marinhas, a baleia jubarte, os endêmicos e ameaçados calangos do abaeté e a lagartixa da restinga. Essas espécies são nossas embaixadoras, mas há outras, como o sapinho do foliço da sapiranga, a preguiça de coleira e a pá pataoca da baía. Há uma ampla e diversificada ocupação na região do litoral norte da baía. A partir da sua porção sul, em Salvador, saímos de uma densidade humana de mais de 3 mil habitantes por quilômetro quadrado para aproximadamente 20 em Jandaíra, no extremo norte. A região foi historicamente ocupada por nativos de tribos ancestrais atualmente representadas por tupinambas, depois por portugueses e jesuítas, em seguida por povos quilombolas e hoje por representantes das mais diversas culturas e estilos de vida. O local já foi palco de lutas históricas para a formação da nação brasileira, como a Batalha de Pirajá, a Revolta dos Malês e, claro, a invasão holandesa. Todos esses Levantes trouxeram para a região influências marcantes e deixaram o seu registro juntamente aos povos nativos e colonizadores. A consequência foi uma região rica em culinária, artesanato e expressão cultural. Da mesma maneira, a expansão nos territórios de identidade da região, especialmente a região metropolitana de Salvador, do litoral norte e do agreste, expressam juntas diversas vocações, como agricultura, pecuária, turismo, indústria, urbanização, naturismo, grandes resortes, esportes de aventura e uma forte vocação para a pesquisa e conservação da biodiversidade. Em resumo, reunimos aqui nesta obra um pouco do conhecimento acumulado acerca de uma pequena região ao nordeste do estado da Bahia, com um cardápio complexo de paisagens naturais, uso e ocupação, biodiversidade, cultura e conservação da natureza. Esse conjunto de informações, imagens e outras formas de apresentação convida o nosso leitor a experimentar uma região de espetacular apelo natural, cultural e histórico. Em cada página, procuramos oferecer uma nova experiência, uma nova maneira de olhar o que a região oferece de melhor. cultivamos aqui o desejo de que esta obra se transforme em mais um elemento que promova e preserve a biodiversidade e as paisagens naturais do litoral norte e seu entorno, além de influenciar na remodelação da forma como o visitante experimenta esse cenário único em nosso país. Torcemos para que estas páginas possam interferir na maneira como se faz turismo, negócios, pesquisa, educação e conservação nesta região exuberante e rica. Com base nesse contexto, organizamos a concepção deste livro, trazendo, inicialmente, em linhas gerais, o conjunto do conhecimento sobre o histórico de ocupação e estrutura física da restinga na região, procurando situar o leitor no ambiente cuja biodiversidade iremos em seguida descrever. Depois, entramos na concepção do projeto Herpetofauna do litoral norte da Bahia, de onde nasceu e como se desenvolveu, passando pelos métodos e técnicas utilizados integral ou parcialmente na amostragem da fauna da região, comentando suas vantagens e desvantagens, procurando sempre em caráter aplicado situar o leitor sobre o seu uso neste ecossistema. Feita a apresentação inicial, de fundamental importância, apresentamos uma lista comentada dos anfíbios e répteis da região. A escolha da Herpetofauna a ser inserida foi norteada por diversos elementos, registros diretos em campo ou coleção, sendo que a sua quase totalidade foi a partir de registros diretos dos autores in situ, espécimes com algum tipo de confirmação sistemática, seja direta pelos autores ou nos casos mais difíceis ou complexos, a partir do envio de material testemunho para confirmação, como previsto em autorização obtida no Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade, SIS Bio. Foram excluídos elementos com alguma incerteza sistemática ou que ainda não tiveram algum tipo de confirmação por especialista, haja vista a importância da obra. Uma vez inseridas, as espécies foram organizadas e apresentadas em ordem evolutiva, utilizando-se a sistemática filogenética. Após a apresentação das espécies, foi então abordada a sua conservação e relações com o ser humano, resultando em um guia ilustrado para observação de anfíbios e répteis na restinga e seu entorno. O volume se completa, então, com seus elementos pré-textuais e pós-textuais, que também seguem um caráter norte-ardor próprio. Em nosso prefácio e pós-fácio, tivemos o cuidado em trazer o depoimento daquelas personalidades da herpetologia nacional e internacional que nos inspiraram e nos acolherão ao longo dessa trajetória. O prefácio traz nossos principais inspiradores e as pessoas que, de alguma maneira, nos mostraram um caminho digno a seguir, aqueles que foram nosso lastro e suporte direto ou indireto. O pós-fácio nos presenteia com aqueles que são personalidades e pesquisadores baianos ou que atuam na restinga da Bahia, possuindo um vasto legado de conhecimento acadêmico dedicado à nossa sociedade, além de terem recebido os anfíbios e répteis testemunhos do litoral norte da Bahia provenientes deste projeto e também receberam nossos estudantes e influenciaram suas formações. Não poderíamos deixar de homenagear essas personalidades da herpetologia brasileira e mundial, alguns com os quais ainda não tivemos a honra de conviver. Finalmente, nosso volume apresenta um catálogo geral de espécies ilustrado índice sistemático, que apresenta os nomes comuns, em inglês e em latim, juntamente com o estado de conservação a nível internacional, nacional e estadual. Além de uma leitura física, o livro apresenta diversos elementos que trazem experiências audiovisuais únicas e originais e que, a partir de agora, nós convidamos o leitor a experimentar. Boa leitura!